O que você quer falar primeiro aí? Eu posso começar. Eu acho o seguinte, Alex, acho que o Palmeiras foi campeão, como você disse, do Paulista, da Supercopa, mas ainda para manter esse ritmo por toda a temporada, acho que ainda tem alguns testes que esse elenco vai passar. Por que eu digo isso? Insisto, por exemplo, o Veiga agora jogou, pelo menos a gente viu que ele jogou com desconforto muscular. Se ele não jogar, o Palmeiras vai ter que fazer, não tem um meio atacante com as características do Veiga à disposição. Mesma coisa do Danilo, o Danilo não teve a reposição até agora, até porque o Richard Rios que chegou, ele é considerado pela comissão técnica como uma reposição para o Atuesta, que está machucado. Gostei muito do Richard Rios do tempo que ele jogou na Bolívia, mas não é um camisa 5-5. Então acho que o Palmeiras ainda tem alguns buracos. É claro que isso não significa que não vai ganhar, mas também é um elenco que está mais enfraquecido em relação ao ano passado. Ainda assim, é muito competitivo. O diferencial para mim desse Palmeiras é sempre essa questão que o Abel transformou em lema de cabeça quente, coração frio e tal. Não, ao contrário. Cabeça fria, coração quente, desculpa. Cabeça fria, coração quente. E é verdade, porque é um time que é muito competitivo e é muito ligado, é muito assim, você vê, é muito organizado, eles meio que sabem tudo o que faz. Parece que é um jogo muito estudado, então o Palmeiras é difícil de ser batido. Não significa que vai ganhar tudo, até porque a gente lembra, o Palmeiras perdeu do Atlético Paranaense, como bem disse, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, como bem disse o Vitão, no Allianz. Então é um time muito competitivo, mas que ainda tem alguns gaps aí, alguns buracos, como a gente discute. Gaps, como diz o Luxemburgo, Vitão. É homenagem ao Luxemburgo. A gente tem um gap aqui, pô, e aí o Palmeiras... Ih, deu, agora parou. E aí o Palmeiras precisa desses testes. Precisa ver também como vai ser a reação do Fabinho, por exemplo, que é um jovem. Tem que ver o Vanderlã, que acho que é um bom lateral, mas vai substituir o Piqueires por um mês agora. Então tem essa questão de tudo como vai ser esses garotos. São jogadores que não tem como a gente olhar e falar esse aqui vai render o Hendrick, que é o fora de série, 60 milhões e tudo mais. Começou o ano sem fazer gol, e por melhor que tenha sido o jogo dele contra o Flamengo e outras ocasiões também, ele não fez gol. E atacante que não faz gol em 12, 13 jogos, é difícil que a gente fale que não está em uma fase estranha. Mais uma vez, é normal, é normal. Mas um atacante que fica mais de 10 jogos para fazer gol, é um pouco complicado. Então é isso, o Palmeiras tem muita chance, disputa todos os títulos por cima, com certeza. Não é à toa que é apontado como o favorito em todas as competições que começam. É temido pela América do Sul. A gente viu as reações do sorteio de torcedores do Barcelona, de outros torcedores por aí. Mas é um time que ainda vai passar por alguns testes importantes. E lembrando, ganhou do Flamengo, que é um jogaço, mas é um jogo só. Foi campeão paulista, que merecido, porque os outros grandes, os principais rivais, também não conseguiram se classificar. Mas tem poucos jogos de encher o olho. Não estou querendo ser corneta aqui, mas para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores, precisa jogar um pouco mais do que para ser campeão paulista. Então, entendo a empolgação, a frenesia do palmeirense, mas acho que precisa de mais testes em alto nível para a gente ter certeza.